Olha só, com mais ou menos 30 dias nas ruas, menor infrator acabou flagrado com bicicleta furtada após vítima reconhecer o veículo com o adolescente que disse ter comprado o produto por 50 reais. Será que existe bicicleta de 50 reais? O Alfredo Neto tem todos os detalhes. Na tarde de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Verde, onde um menor estaria de posse de uma bicicleta furtada, bicicleta esta que teria sido subtraída no período da manhã na área central. Após perceber o furto, a vítima foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e acabou descobrindo com quem estava a bicicleta no período do almoço e foi até o 2º Batalhão da Polícia Militar e informou aos policiais militares. Uma viatura da Rádio Patrulha foi até o local, ali no bairro Vila Verde, e conseguiu recuperar a bicicleta. Em conversa com o menor, os policiais acabaram ouvindo dele que ele teria comprado a bicicleta de um conhecido e pago o valor de 50 reais, mas não sabia indicar onde era o local que morava esse vendedor da bicicleta. O menor apresentou um documento para os policiais militares que comprovava que ele estaria em liberdade em 30 dias teria saído da UNEI, a unidade educacional e infracional, há menos de 30 dias e que ele teria cumprido pena sócio-educativa por aproximadamente um ano. O menor que já teria sido infrator nos delitos de furto, receptação, tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O menor foi levado para a delegacia, acompanhado dos pais, aonde prestou depoimento, qualificado no delito de receptação e liberado para acompanhar o processo de liberdade que vai ser conduzido pela Vara da Infância e Juventude. Agora, a polícia militar, depois de ter devolvido a bicicleta para a proprietária vítima desse furto, trabalha para tentar localizar outros produtos que foram furtados e que estão sendo comercializados dessa forma ilegal nas redes sociais, em aplicativos e grupos de venda e compra de produtos. Tome cuidado, comprar produto sem a devida procedência, sem consultar a origem, pode te trazer muitas dores de cabeça, inclusive até um processo criminal.